Doutor, fiz cirurgia de catarato, que aí? O que vai acontecer comigo daqui pra frente? Ah, doutor, tem um pessoal, meu vizinho, meu amigo, meu colega de trabalho, é o seguinte, ah, você não pode baixar, você não pode fazer isso, aquilo, aquilo. O mais importante, pessoal, na cirurgia de catarato pós-operatório são os cuidados com relação à infecção. Daí a importância de você ter um cuidado redobrado com relação à higiene, pegar as gotinhas de colírio, seguir as orientações da receita e se passar em consulta com o seu médico oftalmologista. No dia seguinte a cirurgia, pessoal, alimentação normal, bebida normal, já pode usar um pouquinho de computador, celular, tablet, TV. Claro, se você precisar baixar um pouquinho pra pegar alguma coisa na altura do seu pé, você pode fazê-lo, depois você volta à sua posição normal, tá bom? O mais importante, não esqueçam, são os cuidados com relação à higiene pra evitar a infecção e seguir as orientações da receita. Essa é a dica de hoje de saúde ocular em geral, tá bom? Um abraço e vamos falando. Tchau, tchau.